A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Teus pais ao som de Teu nome Alegre e Te louvo por Teus grandes feitos Firmado estarei, sempre Te amarei E compara a visão Tuas promessas pra mim Amém! Coração do Rai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Já vençou meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, as filhas ajustadas Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor, uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade, expressando A glória do Senhor, uma família Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso é só para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso é só para mim Querido irmão Recebi um novo coração Coração do Rai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Como fruto desse novo coração Coração que é inspirado por Jesus Fiquei um novo coração Coração que é inspirado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Eu preciso de ti, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Tu sabes, tudo tem uma razão. E que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito. E o teu amor me guardará. Sempre estivesse aqui. Tua palavra não falhou. E nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Amém. 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 Eu sei que assim o Senhor pode fazer no final. A nossa vida melhor ainda está por vir, Senhor. Nós podemos ser instrumentos do Senhor. No seu serviço. Para o louvor da tua glória. Para a salvação de nós. Amém. Sim. Jisus Cristo mostrou meu viver Diferente hoje, ao meu coração Diferente hoje, ao meu coração Cristo deu-me paz e perdão Se desfecho de meu coração O amor só conhecia em canções Que falava com ilusões Mas uma namora é diferente Cristo fala com a gente Pois Cristo deu-me seu amor Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Diferente hoje é o meu coração